Queridos, eu os convido a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, desculpa, capítulo 1. Estamos dando continuação a nossa série de exposições no Evangelho de Lucas. E hoje pela manhã veremos os versos 5, 6 e 7. Lucas capítulo 1, 5 a 7. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Queridos, nós observamos com alguma preocupação hoje, no meio evangélico, o surgimento de um movimento que procura judaizar a Igreja Evangélica. Um movimento que procura trazer elementos do judaísmo e do Antigo Testamento para dentro da Igreja Evangélica. Há crentes que querem se tornar judeus, como se o judaísmo fosse superior ao cristianismo. Tem crentes brasileiros que fazem a circuncisão, se tornam prosélitos e passam a frequentar os chamados cultos das igrejas messiânicas, que deveria ser só de judeus. Nós vemos também hoje a adoção de práticas judaicas no culto, tipo o candelabro de Israel, tocando o shofar, que era aquela trombeta com a qual se convocavam as tribos de Israel para o ajuntamento. Uma igreja uma vez fez uma procissão com os diáconos, trazendo uma cópia da arca, da aliança, como parte do culto. Óleo de Israel, água do Rio Jordão, para a oração ter efeito tem que ser feita no alto do Monte Sinai, guarda do sábado, a guarda das festas de Israel, Crentes brasileiros, gentios, que não são judeus, que em vez de escrever Deus, escrevem de, traço, us. Seguindo a tradição rabínica de que o mandamento não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, significa que você não deve nem pronunciar o nome de Deus. Então, em vez de dizer Deus, eles dizem dus. Bota um traço ou um apóstrofe, um apóstrofe para substituir o e ali. Então, há uma infiltração de costumes rabínicos e judaicos dentro da igreja evangélica hoje, até mesmo a valorização da interpretação dos rabinos. Hoje em dia, é comum, alguém chega para mim e diz, olha aqui, tem uma interpretação aqui do Salmo, uma interpretação de Isaías feita por um rabino. Como se os rabinos pudessem interpretar o Antigo Testamento melhor do que os nossos apóstolos. Se eles tivessem interpretado o Antigo Testamento corretamente, eles teriam crido em Jesus Cristo. Então, o que é que eu tenho a ver com a interpretação de rabino do Antigo Testamento? Eles interpretaram o Antigo Testamento a vida toda e não perceberam que Cristo estava lá. Por que é que eu vou dar valor a isso hoje? Então, há essa infiltração. Mas a dificuldade que nós encontramos tentando responder a esse movimento é que nós lemos num texto como esse, de que no Antigo Testamento havia pessoas como a Zacarias e Isabel, que está dizendo aqui no verso 6, eram justos diante de Deus e que viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, nós temos aqui duas pessoas, um casal, de pessoas sem dúvida nenhuma salvas, eram justas diante de Deus e que viviam de maneira santa, de maneira piedosa, viviam de acordo com os preceitos e os mandamentos da lei de Deus. A pergunta é, tudo isso passou? Deveríamos ser ou deveríamos ter uma apreciação maior pelas coisas de Israel hoje? Ou deveríamos, de alguma maneira, trazer essas práticas do Antigo Testamento nas quais, sem dúvida aqui, positivamente falando, Zacarias e a sua esposa Isabel viveram? É o que eu queria ver com os irmãos nessa manhã. O que nós temos aqui é um relato que Lucas nos dá a respeito dos fatos relacionados com o nascimento de Jesus Cristo, dentro do seu propósito de escrever o Evangelho, em que ele faz uma narrativa do que aconteceu com respeito a Cristo e sua obra, uma obra que... um livro que ele está oferecendo a essa pessoa chamada Teófilo. Nós já vimos isso na mensagem anterior. E aqui, no início do Evangelho, ele começa narrando o nascimento de João Batista. E aqui, nesses versos, o que nós temos é um relato sobre os pais de João Batista. Zacarias era um sacerdote da ordem de Abiatar, era uma das 24 ordens sacerdotais que Davi havia instituído, era a oitava ordem, a ordem de Abiatar. E ele era casado com uma mulher da tribo de Levi, da mesma tribo dele. E era um casal unido, temente a Deus. Está aqui a importância, só aqui de passagem, a importância de você casar com uma mulher que pensa como você. Era um casal, eles eram juntos, eles amavam a Deus juntos, eles andavam nos caminhos de Deus juntos. Então, na hora de casar, pensa nisso. Zacarias e Isabel é um exemplo para nós de como é importante casar no Senhor, casar com alguém que pensa e que crê a mesma coisa que nós queremos a respeito dos caminhos de Deus. Note também que Lucas diz, ele começa o relato dizendo, nos tempos do rei Herodes, o rei da Judéia, Deus escolheu Zacarias. Não é interessante, percebem o contraste aqui? Herodes era o rei da Judéia, ele é Herodes o Grande. Ele começou a reinar cerca de seis anos antes de Cristo, fez grandes obras, era o chefe da dinastia dos Herodes, era muito poderoso. Mas Deus não se impressiona com o poder humano. E foi chamar um sacerdote velho, casado com a mulher estéreo, para ser o pai, para serem os pais do precursor do Messias. Deus não se importa com grandeza. Deus não se importa com a pompa humana e a glória humana. Ele tem outros critérios. Ele foi procurar alguém que era justo e que andava irrepreensivelmente nos caminhos dele. E Herodes ficou para lá. Foi esse Herodes que mais tarde vai perseguir as crianças e manda matar todas as crianças, tentando matar Jesus. Então ele faz esse relato aqui e diz que eles são, os pais de João Batista eram justos diante de Deus. A questão da justiça é muito importante no Evangelho de Lucas. E há um contraste aqui, inicial, um pouco distante, eu sei, entre Zacarias e Isabel, que eram justos diante de Deus, e os fariseus e os mestres da lei, que Lucas vai denunciar o tempo todo no Evangelho, que eram justos diante dos homens, queriam parecer justos diante dos homens. É o que Jesus chama de hipócritas. Era uma justiça falsa. Mas esse casal, de fato, eram justos diante de Deus, porque é isso que importa. É isso que importa. É ser justo diante de Deus. E diz aqui que eles andavam de maneira irrepreensível, o verso 6, nos preceitos e mandamentos do Senhor. Essa expressão, preceitos e mandamentos do Senhor, se refere a toda lei que Deus deu através de Moisés e que nós encontramos no Antigo Testamento. Essa lei, ela era muito vasta e muito complexa. Ela foi dada por Deus para o seu povo Israel e ela tinha três aspectos. Primeiro, tinha o aspecto civil. Essa lei tinha elementos que tratavam da nação de Israel como povo. Então, havia leis que regulamentavam a questão da guerra, havia leis que regulamentavam a questão do casamento, havia leis que regulamentavam a questão dos escravos, a escravidão era comum naquela época, havia leis que regulamentavam a questão de herança. Então, no Antigo Testamento, tem muitas leis que tinham a ver com o povo de Israel enquanto nação e que não interessam mais para nós hoje, porque a igreja não é uma nação. Ela não tem um território, ela não tem um presidente, ela não tem uma nacionalidade, ela não tem uma bandeira, como, por exemplo, o Uruguai, os Estados Unidos, o Canadá e a própria nação de Israel. Então, aquelas leis que tinham a ver com o povo de Israel enquanto Estado, não passam para nós hoje. O crente não está sujeito àquelas leis que estão lá, embora elas reflitam princípios importantes que Deus revelou para aquela nação. Mas nós não estamos mais debaixo dessas leis. Há também um aspecto cerimonial daquela lei que Deus revelou a Moisés no Antigo Testamento e que tinha a ver com o culto, tinha a ver com sacrifícios, tinha a ver com liturgia. Então, tinha leis que diziam que os israelitas tinham que sacrificar determinados animais, que o animal tinha que ter um ano de idade, não podia ter defeito, que o sacerdote só podia casar com uma mulher virgem, não podia casar com a divorciada, estava lá a lei, que a roupa do sacerdote tinha que ser assim, tinha que ser assado, que o perfume que era para ser, o incenso que era para ser queimado no templo, tinha uma receita do perfume, tinha que ser feito disso, disso e disso, aliás, do incenso, que os sacrifícios tinham que ser oferecidos de tal e tal maneira, que se você trouxesse uma oferta para Deus no tabernáculo ou no templo, tinha que ser queimado dessa forma, o sacerdote tinha que estripar o animal, tirar as tripas dele, essa parte ia para o sacerdote, essa parte ia ser queimada e aquela parte ia ser jogada fora do tabernáculo. Leis e mais leis a respeito disso, que os judeus tinham que guardar. E tinha um terceiro aspecto. Eu falei do aspecto civil, a lei para Israel como nação, falei do aspecto cerimonial, as leis que tinham a ver com o culto que Israel prestava a Deus naquela época, mas tinha um terceiro aspecto, que era a lei moral de Deus, que está refletida, estão refletidos esses aspectos, essas leis estão nos dez mandamentos. Quando Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus, você não vai ter outro Deus diante de mim, você não vai tomar meu nome em vão, você não vai fazer imagem de escultura, você vai respeitar seu pai e sua mãe, você não mata, você não adultera, você não rouba, você não tem inveja de ninguém, você não vai mentir e enganar ninguém. Então, aquela lei, essa parte da lei, ela não passou, porque ela reflete a santidade de Deus, ela reflete o caráter de Deus e as coisas que Deus deseja. Mas os dois primeiros aspectos, o aspecto civil e o aspecto cerimonial, tinha a ver com Israel no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus. E estas coisas não nos tocam mais, não nos dizem em efeito mais. O que vale para nós hoje da lei mosaica, da lei que Deus deu através de Moisés no Antigo Testamento, são estes aspectos morais, adutério, roubo, morte, mentira, respeito, idolatria, monoteísmo, tudo aquilo que estes mandamentos, os dez mandamentos cobrem diante de nós. Então, quando está dizendo aqui, presta atenção nisso, que Zacarias e Isabel, sua esposa, andavam irrepreensivelmente nos estatutos, nos preceitos e mandamentos de Deus, está dizendo que eles guardavam toda aquela lei. Eles iam para o templo, eles guardavam as festas judaicas, eles não comiam determinadas comidas, eles ofereciam sacrifícios, eles viviam irrepreensivelmente, eles guardavam meticulosamente tudo aquilo, e devia ser um trabalhão. Porque eram muitas leis, era um fardo pesado que o judeu tinha que carregar com todas aquelas leis. Mas, Zacarias e Isabel, eles eram o exemplo da piedade judaica. Aqui você tem, por assim dizer, o melhor da piedade judaica, o melhor da religião judaica. Você tem aqui um casal que andava direitinho como Deus tinha mandado no Antigo Testamento. Guardando todos aqueles preceitos, guardando tudo aquilo ali. E, é claro, o fardo era grande. Esse é o primeiro ponto aqui que eu quero ver com vocês. O que é que significa, então, para chegar na conclusão que eu já antecipei na introdução. Minha questão é se hoje, o que é que nós temos que guardar hoje? O que é que significa ser cristão hoje? Nós temos que guardar tudo isso do Antigo Testamento? O que é que passa para o novo? É isso que eu quero responder. Então, vamos começar entendendo aqui essa expressão, eles eram justos diante de Deus. A Bíblia diz que não tem ninguém justo. A Bíblia toda diz que somos pecadores, não há exceção, não há um justo, não há nenhum sequer. Então, em que sentido Zacarias e a sua esposa eram justos diante de Deus? A resposta é que não era pela guarda daquelas leis e não era pela observância dos sacrifícios, mas eles eram justos no sentido de que eles eram justificados pela fé nas promessas de Deus. E aqui nós temos dois exemplos do Antigo Testamento para nos ajudar a entender como é que alguém era justo no Antigo Testamento. O primeiro é Abraão. Deus chamou Abraão e fez uma promessa. Eu vou te dar um filho e desse filho sairá bênção para todas as nações. O Messias virá de você. Abraão disse, mas eu sou velho e minha mulher é estéreo. Parecido com o caso aqui. E Deus disse, conta as estrelas do céu. Se você puder contar. Porque assim será a tua descendência. E diz que Abraão olhou para as estrelas e ele creu em Deus. Não diz que olhou para as estrelas, isso é que eu estou imaginando. O que diz é que ele creu em Deus. E diz lá o texto de Gênesis 15 que isso lhe foi imputado para a justiça. Deus o considerou justo a partir do momento que Abraão creu na promessa de Deus. Então é nesse sentido que no Antigo Testamento uma pessoa era justa. Não é que ela era imperfeita. O caso de Zacarias aqui, que está dizendo aqui que ele era irrepreensível, vocês verão na próxima mensagem, quando a gente seguir o texto, que logo em seguida Zacarias peca. Porque o anjo diz, vai nascer o precursor. Aí ele dá uma risada. Como é que vai nascer? Como é que minha mulher vai ter um filho? Eu sou velho e ele é estéreo. O anjo diz, seu incrédulo, você vai ficar calado, você vai ficar mudo até o menino nascer. Porque você duvidou de mim. Então é claro que irrepreensível aqui não quer dizer perfeito, porque logo em seguida Zacarias comete um pecado e é castigado por Deus por causa da incredulidade. Mas ele era justificado, ele cria Zacarias e sua esposa criam nas promessas de Deus de que o Messias haveria de vir da raiz de Davi e que o Messias haveria de salvar o seu povo morrendo pelos seus pecados. Ele cria que aqueles sacrifícios que eram oferecidos no templo eram uma figura do Messias e quando ele mesmo oferecia aqueles sacrifícios ali, ele pensava no filho de Deus, o servo do Senhor, o filho do homem de Daniel 7 que um dia viria para receber toda a glória. O que eu estou dizendo é que as pessoas no Antigo Testamento se tornavam justas diante de Deus da mesma forma que hoje no Novo Testamento nós nos tornamos justos diante de Deus. E como é que hoje nós nos tornamos justos diante de Deus? Não pelos nossos méritos, não pelos nossos merecimentos, não pela guarda de preceitos, não dando dismo, não sendo membro de igreja, não sendo filho de crente, não tendo sido batizado, não frequentando, não cantando no coral, não sendo pastor, não pregando sermões, nada disso nos torna justos diante de Deus. Como é que nós nos tornamos justos diante de Deus hoje? Resposta, pela fé no Messias que já veio, Jesus Cristo. Quando nós cremos em Cristo como sendo filho de Deus, quando nós cremos que Deus cumpriu as promessas em Jesus de Nazaré, que Ele é o Salvador prometido, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, nós somos justificados por Deus. Isso significa que Deus perdoa os meus pecados e Ele me trata como justo. Isso significa ser justo. Deus olha para você e Ele não vê mais os seus pecados. Ele não lhe trata como culpado, condenado, pecador, e Ele não lhe dá o seu merecimento, que seria o inferno, mas Ele lhe trata como justo, porque você creu naquele que justifica o ímpio, que é Jesus Cristo. Você recebeu a justiça de Cristo no lugar da sua. Por isso, Deus lhe chama de justo hoje. Por isso, Deus lhe considera justo e Deus lhe perdoa e aceita na sua família. Eu quero dizer que era assim também no Antigo Testamento. A diferença é que eles criam no Messias que haveria de vir. E nós cremos no Messias que já veio. Mas é a mesma fé. Eles eram salvos da mesma forma. é da mesma maneira, sempre foi que uma pessoa se torna justa diante de Deus pela fé nas promessas de Deus e não por obras, não por mérito. Aí você me pergunta, mas por que foi dada a lei? Então, por que toda aquela legislação, por que tudo aquilo? A resposta é que Deus deu a lei exatamente para mostrar isso, que ninguém pode ser salvo pelo que faz. porque a lei tinha como objetivo mostrar a necessidade de um salvador. Pensa, por exemplo, na lei moral de Deus, no aspecto moral, aqueles dez mandamentos. Se você der uma lida nos dez mandamentos e for honesto com você mesmo, você vai ver que você nunca cumpriu aqueles mandamentos plenamente. Vou pegar só um. Não cobiçarais a casa do teu próximo, não cobiçarais a mulher do teu próximo, não cobiçarais o carro do teu próximo, o apartamento do teu próximo, o emprego do teu próximo, a roupa do teu próximo, os talentos do teu próximo, a beleza do teu próximo. Só basta isso para você ver que você nunca cumpriu a lei de Deus. E que se Deus fosse julgar você hoje, bastava esse mandamento para ele dizer você é pecador, você quebrou a minha lei, você fez o que eu disse que você não fizesse e não só uma vez, mas muitas. então a lei foi dada para mostrar que eu não posso me salvar por mim mesmo, a lei moral. Aí vem a lei cerimonial, em seguida, no mesmo capítulo em que Deus dá os dez mandamentos, Êxodo 20, ele já dá também aspectos da lei cerimonial, ele já fala a respeito de sacrifícios, porque Deus sabia que o israelita não ia cumprir a lei. E o que o israelita tinha que fazer quando ele pecasse? ele tinha que oferecer um sacrifício, ele tinha que pegar um cordeirinho, ele tinha que pegar um animal, quando ele não tinha dinheiro para isso ele trazia dois pássaros, quando não tinha dinheiro para isso ele trazia uma oferta de manjares, de cereal, mas ele ia até o sacerdote e dizia eu pequei. O sacerdote tomava aquela oferta, punha as mãos sobre o cordeirinho, confessava os pecados do israelita transgressor e matava aquele animal e a morte daquele animal pagava o pecado do israelita. O verdadeiro israelita quando ele sabia que o poder para perdoar o pecado não era o sangue daquele animal, mas o sangue daquele que Deus havia prometido que um dia viria e ele confiava nisso. Então a própria lei ela já trazia uma provisão para o israelita pecador, o israelita pecador podia ir ao templo, oferecer sacrifícios, pedir perdão a Deus e se reconciliar com Deus. E como e como provavelmente ele tinha que ter um rebanho muito grande, porque toda vez que você pecar você mata um bicho você vai à falência. Ele tinha que ter um rebanho muito grande e ser muito rico. A nação providenciava o dia da expiação chamado Yom Kippur uma vez por ano. O sacerdote, o sumo sacerdote trazia um cordeiro que sacrificava segundo as especificações da lei. Pegava o sangue e entrava no santuário mais íntimo chamado Santo dos Santos onde estava a arca e ali ele derramava aquele sangue na tampa da arca. Dentro da arca estavam os dez mandamentos e aquele sangue como que cobria a lei. E ele declarava o perdão de Deus para toda a nação. era chamado dia da expiação Yom Kippur. Ou seja, a lei foi dada para pecadores que Deus sabia que não poderiam cumprir, que nunca iriam cumprir. O problema é que esses pecadores não sabiam. Você pergunta, se Deus sabia que o pecador não ia fazer isso, por que ele deu? Deus sabia, mas o pecador não sabia. O pecador precisava ver que ele não conseguia. Você sabe aquele tipo de gente que diz assim, não, tiro de letra, isso aí, bobagem, eu faço. E não tem jeito a não ser você deixar ele quebrar a cara. Tá bom, então vai. Então Deus diz, é isso? Você acha que é justo? Então tá bom, tá aqui meu padrão. Ah, tiro de letra. Foi o que Israel diz quando Deus deu a lei lá no Monte Sinai. Deus deu a lei, os israelitas disseram, nós aceitamos, nós passaram 40 anos no deserto, quebraram todos os mandamentos. Moisés não tinha nem descido do monte, o que é que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Quebrando já os dois primeiros mandamentos de cara. E o resto da vida deles, 40 anos no deserto, foi quebrando todos os mandamentos. Fizeram farra, adulteraram, mataram, mentiram, foram incrédulos, quiseram voltar atrás, blasfemaram de Deus, quebraram todos os 10 mandamentos e muito mais. Mas eles precisavam ser convencidos de que não tem esperança para o ser humano. Por isso a lei foi dada. E ela tinha essa tipologia, ela apontava para o nosso pecado e também para o Redentor, para aquele que viria um dia que irá o nosso pecado. Por isso, essas leis, elas eram provisórias. O aspecto civil e o aspecto cerimonial, que apontavam para a necessidade de redenção, eles eram próprios da nação de Israel, até que o Messias chegasse. Quando o Messias chega, nós não precisamos mais daquilo que era uma figura, nós não precisamos mais daquilo que era um tipo, porque nós temos o Messias. É como você, sabe que alguém diz assim, olha, vou encontrar você na rodoviária, mas eu nunca vi você, como é que eu lhe encontro? Não, estou mandando uma foto minha por e-mail. Aí você vai, abre o e-mail, imprime a foto, você está com a foto da pessoa, vai para a rodoviária. Então você vai, vai falando com a pessoa, vai falando pelo celular, mandando mensagem, trocando, estou chegando, estou a 10 quilômetros da rodoviária, vou descer na plataforma tal, e você vai com o retrato. Quando a pessoa chega e que você vê a pessoa, você reconhece a pessoa, você não precisa mais do retrato e você não precisa mais do SMS. A pessoa está ao vivo ali. eu não preciso mais dos sacrifícios do Antigo Testamento, eu não preciso mais daquelas leis, da dieta religiosa, do calendário religioso, daquelas prescrições, porque tudo aquilo era um retrato para que quando o Messias chegasse, eu dissesse a ele. E o Messias chegou, Jesus, de Nazaré, eu não preciso mais da foto, eu não preciso mais dos tipos, das figuras, eu não preciso mais nada daquilo, porque aquele que era prefigurado chegou e aboliu todas estas coisas. Mas sabe qual é o problema? Muitos judeus, quando Cristo veio, eles não queriam largar a lei. Isso é que é interessante. Eles queriam continuar guardando a lei. Muitos judeus, na época de Jesus, que creram em Jesus e depois que Jesus morreu, ressuscitou, os apóstolos pregaram a respeito de Cristo como sendo o Messias de Israel. Diz o livro de Atos que milhares de judeus se converteram em Jerusalém. Mas o que aconteceu? Eles queriam continuar a ser judeus e eles queriam guardar três coisas especialmente. Eles queriam continuar circuncidando os filhos, eles queriam continuar com aquela dieta, não comem sangue, não comem carne de porco, não comem urubu, não comem... Eu também não comeria urubu. Tem um monte de coisa que a lei de Moisés proibia. Eles disseram, nós queremos continuar com aquela dieta. Mas eles disseram, nós queremos ainda continuar guardando o calendário judaico. queremos guardar Páscoa, queremos guardar Pentecostes, queremos celebrar todas as festas de Israel. O apóstolo Paulo não viu problema com isso. Paulo não tinha problema. Porque uma pessoa, se você... A posição de Paulo é mais ou menos o seguinte, você encontra aqui dos demais apóstolos. Se o judeu que se converteu a Cristo, achou o Messias, quiser circuncidar os seus filhos, não comer carne de porco, e observar as festas religiosas de Israel, pode fazer, mas não como caminho de salvação. Mas como identificador étnico, como identificador cultural. Naquele tempo, se você perguntasse, o que era um judeu? A resposta é, judeu é aquele que quando o menino nasce, o pai faz operação de fimose, não come carne de porco e descansa no sábado. Era isso que era o judeu naquela época. E os judeus continuavam a querer aquilo ali, mesmo depois que eles criam em Jesus. Aí Paulo não via problema. Tanto é que Paulo circuncidou Timóteo. Lembra? O ajudante de Paulo, Timóteo? Mas por que ele circuncidou? Porque Timóteo era filho de uma mulher judia. E Paulo ia pregar o evangelho no meio dos judeus. E ele sabia que os judeus davam muita importância a isso. Então ele pegou Timóteo, circuncidou e foi. Paulo ia ao templo. Paulo fez voto uma vez. Paulo era judeu. Então ele não tinha problema com judeus convertidos a Cristo quererem ainda conservar traços do seu judaísmo desde que não fosse para a salvação. Mas o problema é quando esses judeus disseram os gentios que não são judeus também têm que guardar. Para ser salvo, para ser crente completo, os brasileiros que crerem em Jesus, eles têm que se circuncidar e guardar a lei de Moisés. Eles têm que celebrar as festas judaicas, eles têm que guardar o sábado judaico, eles não podem comer porco, não podem comer sangue, não podem comer isso, não podem comer aquilo, ou seja, só pode ser um crente completo se guardar a lei de Moisés. Isso aconteceu no século I. Os judeus queriam que os não-judeus que se tornassem cristãos também guardassem a lei de Moisés. Aí Paulo não aceitou. Paulo fez a maior confusão. E aí o assunto foi parar lá em Jerusalém, que era a igreja sede, para discutir o que é que vamos fazer. Quem não é judeu tem que guardar estas coisas e qual foi a resposta do conselho de Jerusalém? Não tem que guardar. Nem os judeus aguentam essa carga. Por que é que nós vamos colocar um fardo que nós não conseguimos carregar nas costas dos gentios que se convertem a Deus, esses povos que não são judeus? Por que é que nós vamos fazer isso? Então disseram não tem problema nenhum. A única coisa que eles disseram é onde tiver um ambiente onde tem judeu, crente, os que não são judeus, mas são crentes, devem evitar escandalizar, por exemplo, comendo carne com sangue. Mas é uma questão só de comunhão. Se eu sei que eu pratico isso e nós devemos praticar, até mesmo com quem não é judeu, se eu sei que tem gente que se ofende com comer sangue, eu não vou comer sangue na frente daquela pessoa. Para mim o reino de Deus não é comida ou bebida, eu não vou fazer isso. Eu evito para não causar um escândalo. Então foi só isso que disseram. Você já leu a carta aos Gálatas? A carta aos Gálatas é Paulo dizendo para os gentios, os não judeus, se vocês quiserem guardar a lei de Moisés depois de terem crido em Cristo, vocês vão cair da graça. Ele diz isso mesmo. Cristo já libertou vocês, Cristo já chegou, a lei passou, a lei era provisória. Por que vocês querem ainda guardar estas coisas? Leia a carta aos hebreus que nós expusemos aqui nessa igreja durante dois anos, dizendo que o judaísmo era provisório, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Josué, Jesus é maior do que os sacerdotes, o sacrifício de Jesus é maior. O que é que nós temos a ver com o judaísmo? Não tem mais nada a ver. Passou, era provisório. Se um judeu se converte a Cristo e ele quer dizer dos em vez de Deus, é problema dele. mas não queira que eu faça isso como brasileiro. Eu sou um cristão gentil. Eu sou a igreja de Cristo. Cristo já me livrou de todas estas coisas. Já me libertou, já cumpriu toda a lei no meu lugar. Eu não tenho mais essa necessidade ou essa obrigação. Hoje em dia, infelizmente, apesar da carta aos gálatas, apesar da carta aos romanos, apesar de hebreus, apesar do livro de atos, apesar do novo testamento, ainda tem cristãos brasileiros que acham que é mais espiritual um culto que tenha as coisas do judaísmo, que é mais interessante a interpretação judaica, que é melhor em vez de dizer Jesus, dizer Yeshua. Ué, mas Yeshua? Onde é que aparece Yeshua na Bíblia? Não, mas é o nome de Jesus, mas espera aí. No Antigo Testamento, é verdade. Josué é Yeshua. E Jesus, supostamente, é Josué. Mas no Novo Testamento, ele não é chamado de Yeshua. E quem escreveu o Novo Testamento foram judeus. Eles escreveram em grego e chamam Jesus de Iessus, que é Jesus. Não tem nada de Yeshua. E quando eles, e quando os autores do Novo Testamento traduziram o nome de Deus, no Antigo Testamento, é Yavé. É esse que o judeu não queria pronunciar. quando eles traduziram Yavé para o grego, é a palavra Kyrios, Senhor. Eles não fizeram K-ryos. Eles escreveram Kyrios em grego completo, não abreviaram nada. Por que eu vou escrever DUS, D-US, se os próprios autores do Novo Testamento não abreviaram o nome de Deus? Por que eu vou fazer isso? Gente, o que existe hoje, infelizmente, é falta de conhecimento da graça de Deus e do verdadeiro Evangelho e um pouco mais de profundidade. O Antigo Testamento era uma prefiguração da chegada do Messias. Ele chegou, o que passa para o Novo, os apóstolos disseram, os dez mandamentos são repetidos no Novo, à exceção do sábado. Todos os outros nove são, menos o sábado, que no Novo Testamento a gente entende por causa do simbolismo que é o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição que é o Senhor Jesus, o dia do Senhor Jesus, o domingo. Deixe-me fazer aqui algumas considerações para terminar. Voltando aqui ao nosso texto. Quando a gente lê que Zacarias e a sua esposa Isabel eram justos diante de Deus, nós não devemos pensar numa justiça moralista, mas eles eram justificados como Abraão foi, como Davi foi, como os profetas foram. Todos eles olharam pela fé as promessas de Deus e creram. Nunca ninguém se justificou diante de Deus através da sua moralidade ou da sua santidade ou pelo seu merecimento. Sempre foi mediante a fé no Messias que haveria de vir e que veio. Diz também que eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Por quê? Eles guardavam toda aquela legislação. Sacrifício, sacerdócio, incenso, não come isso, não come aquilo, festa tal, tal. Eles viviam como um judeu, judeus piedosos. A pergunta é, isso aqui passa para nós hoje? Resposta, absolutamente não. Israel já nos deu o que tinha de nos dar. Israel nos deu o Messias, nos deu a Bíblia, nos deu a aliança, nada mais precisamos de Israel. Somos gentios, cristãos, brasileiros. Nós não precisamos de mais nada deles, somos gratos a Deus pelo que Israel já fez, pelo que Israel já nos deu, mas a igreja, ela não é mais judaica, ela é uma igreja agora que tem, claro, tem judeus também que se convertem a Jesus, mas quando um judeu se converte a Jesus, ele vira cristão. Ele vira cristão como você e como eu. E é assim que nós devemos andar e é assim que nós devemos ser. Eu quero concluir com algumas aplicações aqui. Eu sei que tem gente muito fascinada pelas coisas judaicas hoje, como se fosse mais importante, como se fosse mais espiritual, como se fosse mais completo. Não se deixe escravizar. Estas coisas faziam parte da antiga aliança, eram típicas, você não tem que guardar festa de Israel, terra de Israel, óleo de Israel, azeite de Israel, vinho de Israel, isso não é mais espiritual do que nada, nada. A nossa espiritualidade é mediante Jesus. Ele nos dá o seu Espírito. Viver uma vida santa diante de Deus é andar pelo Espírito de Deus em obediência a Jesus, vivendo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, andar nos seus preceitos, andar na sua vontade, pela graça, pela misericórdia. Mas isso é a última aplicação. Nos levanta a grande questão se você já entendeu de que maneira você tem que ser tornado justo diante de Deus e da grande necessidade que você tem disso. porque não é só uma questão de como era no Antigo Testamento e como é agora. A pergunta é se você, se pode isso ser dito de você. Será que eu posso dizer como está dito aqui? João era justo diante de Deus e andava irrepreensivelmente nos seus caminhos. Fernando, Zé, Augustos, Sérgio, será que podia ser dito de você? Maria, Cristina, Tatiana, justa diante de Deus andando irrepreensivelmente. É isso que importa nessa manhã. O que é que Lucas escreveria sobre você? O que é que seria escrito sobre você nessa manhã? Você já entendeu isso? Como é que você está diante de Deus? Deus olha para você e diz, você é justo, você está perdoado, eu lhe aceito em Cristo Jesus. E o caminho, eu lhe digo nesta manhã, é o mesmo de Zacarias, é o mesmo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Paulo, de todos os grandes homens da Bíblia, os grandes e pequenos, homens e mulheres o caminho é um só, reconheça que você é um pecador, que você não tem justiça nenhuma em você mesmo, que as suas melhores obras não são nada diante de Deus e humilde diante de Deus, arrependido dos seus pecados, da cobiça, da mentira, da imoralidade, do adultério, do ódio, da mágoa, você se curve diante de Deus e receba gratuitamente a justiça que ele oferece em Cristo Jesus e você vai passar a ser considerado justo, é só isso que você precisa e você vai aprender a andar irrepreensivelmente nos caminhos do Senhor, amém? Que Deus ajude cada um de nós a viver uma espiritualidade autêntica, nova e novidade de vida, na liberdade que Cristo nos deu, tendo cumprido todos os mandamentos por nós, vivamos para a glória dele, hoje e sempre, amém.